Sejam bem-vindos novamente. Eu sou Marcelo Rigon e esse é o canal da Alex Games, um dos historiais básicos sobre Unity. Agora a gente vai parar um pouco e falar sobre animação e depois a gente vai voltar nisso. E vamos falar sobre entradas. E não são essas do meu cabelo. São entradas com mandos de interface do jogador para gente. Antigamente, eu vou mostrar, ele não é exatamente antigamente porque hoje em dia ainda dá para você usar esse esquema. Mas é basicamente assim. Se você vem aqui, Edit Project Settings, você tem esse Input Manager, né? E aqui ele tem todos esses comandos que já estão pré-configurados. Então, movimento horizontal, movimento vertical, botão de tiro 1, botão de tiro 2, pular, mouse e tal. Então, se eu clicar, por exemplo, em horizontal, ele já coloca que a seta para direita para direita é um botão positivo, ou seja, vai ser um valor maior que zero. E a seta para esquerda, né? Left, é um valor negativo. A mesma coisa A e D, porque W, A, S e D, né? É muito frequente utilizado para controle de jogo. E, além disso, você tem, mas tem outro horizontal aqui. Por que será? Bom, é porque, aqui no caso, ele tá colocando, ó, aqui tá como key or mouse button, né? O tipo. Então, é teclado. E aqui embaixo, ele tá como o type, é, eixo de joystick. Então, é para se você for controlar, se você for controlar. Então, assim, esse input manager, ele já vem com algumas coisas básicas, com diversos controles, mas... Toda vez que você tem mais do que dois comandos, você tem que criar de novo e, às vezes, fica perdido lá para trás, você não lembra se fare um, fare dois, mas, às vezes, se faz um jogo com dez controles, você meio que se perde nesse processo. Ele até, mas atualmente, ele até põe um aviso aqui. Ah, você pode configurar aqui e tal, mas considere usando o novo pacote do input system ao invés daqui, tá? Então, assim, se você procurar coisa, tutorial de teclado, de uso de controle, provavelmente, vai tudo usar esse sistema. Mas, a gente pode vir aqui, window, package manager, tá? Aí, a gente, ó, aqui, toma cuidado, porque o package está em project. Quer dizer que, ele só está mostrando os pacotes que já estão instalados no meu projeto. Então, eu tenho que mudar aqui para unit registry. Ele vai te dar todos os pacotes que existem, né, padrão da unit. E aí, a gente pode procurar, tá em ordem alfabética, né, input system, ou a gente pode vir aqui e digitar, né, input, aí só tem esse. Tem várias outras coisas interessantes para olharem, se você quiser. Então, no caso, como esse projeto é 2D, se reparar aqui, ó, tem um 2D animation, pixel perfect, psd importer. Eu tenho vários packages, como eu falei lá no primeiro vídeo, que ele já instala no segundo. Tá, então vamos colocar esse pacote aqui e tentar entender qual que é a diferença, né? Então, você clica aqui no canto inferior direito, tem um botão de install. Aí, ele já vai baixar os arquivos, descompactar, colocar tudo na pasta. Ok. Já baixou, já descompactou. E aqui, ó, se você reparar, ele já apareceu um campo de samples, que são exemplos, né, que você pode baixar esta, para entender o funcionamento dele. E aí, ó, ele está perguntando, basicamente, é o seguinte, você instalou um novo sistema de input, só que o seu projeto já tem o nativo, né, já tem o que vem com o Unity. Então, se você quiser, se você responder sim aqui, ele vai reiniciar o editor e desabilitar totalmente o sistema de input antigo. Eu vou colocar não, tá, porque eventualmente eu vou mostrar algumas coisas de um jeito e de outro, então eu preciso que o outro ainda exista, tá. Mas, se vocês quiserem depois, tipo, ah, não, só vou usar, adorei esse novo Intrude System, é só clicar sim ali. Ó, e aqui já tem vários exemplos também, se vocês quiserem dar uma olhada de coisas funcionando, tá, ó, tem um jogo de tanque, funcional, tem um exemplo de como trocar as teclas numa página de configuração do jogo, como colocar controles na tela para o cara clicar, no caso de mobile, por exemplo, no celular. Bom, beleza, eu não vou colocar nenhum desses, tá. Agora, se eu venho aqui no meu projeto, eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada config, né, de configuração. E eu vou criar um novo, é, input actions. Tá. E assim, agora, esse arquivo, ele vai conter as informações de, de, de entradas, né, para o projeto. Então, se eu clico aqui em Edit Asset, ele vai aparecer essa tela estranha para mim, né. Aí, basicamente, assim, ó, é, Control Scheme, é um nome que você vai usar, tá, isso aqui não importa muito, para separar. Então, tipo assim, ó, eu quero saber quando o jogador está usando teclado ou quando está usando o Gamepad. Então, você pode vir aqui e colocar teclado e-mouse, por exemplo. Que vai ser fboard e mouse. E eu vou colocar um outro aqui, que é Gamepad, nós ficamos lá, Gamepad. Beleza, eu posso fazer a versão mobile, não sei o que, mas assim, ó, isso aqui, não importa. Inclusive, eu recomendo, enquanto você está fazendo a configuração, volta para All Control Scheme, para aparecer tudo, tá. Então, você pode ligar o Auto Save, mas isso fica dando uns lags, à medida em que você muda algumas coisas na configuração. Ou você deixa, né, e sempre tem que lembrar de clicar Save aqui. Aí, ó, Action Map é um conjunto de coisas, né. Então, tipo, ah, menu. Aí, aqui, dentro desse Action Map, eu vou ter todos os controles dentro do menu. No caso, eu vou deixar só uma chamada no jogo. Aí, você pode clicar duas vezes, vou apertar F2, ele renomeja, né. Então, só vai ter um Action Map, um outro jogo, que vai servir para tudo. Aí, aqui, ó, nas Actions, você pode criar Binding, que é uma tecla. Então, apertei S, apertei X, apertei P e tal. Aí, tem esse 1D Axis, que é quando você... É um eixo, né, tipo, ah, para a esquerda, para a direita. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. 1D Axis Composite. Então, eu vou colocar aqui, ó. Movimento... Ah, horizontal, só. Movimento. E aqui, eu pego e falo, olha, se eu apertar D, aí, aqui é para buscar, né, ele vem no Keyboard, e o D é positivo. E aqui, no negativo, eu vou colocar... Eu só posso clicar ali em cima, eu aperto o botão e ele vai me dar. Então, A do Keyboard, é o negativo. E aí, aqui, ó, apareceu os Control Skins que eu configurei. Então, olha, isso aqui é só até com a demonstra. Essa aqui, vamos apagar. E vamos adicionar o novo de 1D. Aqui, no caso, vamos mandar, vamos colocar a B. E aqui, a gente coloca as setas. Então, no negativo, a gente põe esquerda, né? A esquerda está difícil, a gente pode vir aqui em Keyboard. Aí, procurar em ordem alfabética aqui. Left, Left Arrow. E aqui, Right Arrow. Cercado de mouse. Beleza, a gente já configurou, daria para adicionar a Gamepad, adicionar tudo. O problema do novo Input System é isso. Você vai ter que ver aqui, criado zero, O outro vem com algumas coisas pré-feitas. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como programar E como pegar essas informações E fazer o personagem andar, não mudando no Animator, mas Vendo o... Pelo controle, né? Pelo código. Bom, esse episódio foi patrocinado Pelo Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo Pelo PROAC 30 2029 Projeto Torre de Sansara, Tesouro Zucu.